Olá, a Bíblia nos dá alguma referência de que o santuário celestial está sendo purificado, isso a partir de 1844. O texto que nos dá esta referência encontra-se em Daniel no capítulo 8, o verso 14 que diz o seguinte, e ouvi a resposta, dizendo, tudo isso vai acontecer depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs, durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios, depois disso o santuário será purificado. Quando a gente chega nessa soma desses dias, estudando Daniel mais a fundo, nós acreditamos que chegamos à data de 1844 e ali, então o santuário começa a ser purificado. Agora a pergunta é a seguinte, se o santuário está sendo purificado, qual era o mal que entrou ali? Do que ele está sendo purificado? Essa pergunta chegou agora e nós vamos colocar na mira. Essa e muitas outras questões, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Na Mira da Verdade. Esse programa que você que está já sócio aí do programa, já conhece muito bem, é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você que está chegando agora, você que está sintonizando agora a TV Novo Tempo, este é um programa ao vivo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas bíblicas, teológicas, sobre a palavra de Deus, o que você tiver dúvida, você pode mandar para a gente e tudo será respondido à luz da palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Bruno, muito obrigado por você estar aí com a gente fazendo sempre esse programa acontecer. As suas dúvidas são respondidas por ele, que está na mira, professor Leandro Quadros. Opa, e aí professor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Está de cara nova? A cara é um pouco nova hoje, só para não enjoar tanto. Está cansado da sua cara, é isso? Está, sempre, rapaz. Prazer estar contigo de novo, viu, professor? Prazer, meu amigo, estar com você novamente, com o nosso telespectador, ouvinte. E vai ser muito bom novamente estudarmos a Bíblia pela graça de Deus. Apesar de grandes pecadores, Deus nos dá a oportunidade de cada vez mais crescermos no estudo da Bíblia e aprendermos mais sobre o amor dEle. Que Deus abençoe-nos hoje no seu estudo mais uma vez. Muito bem, professor. Nós abrimos o programa falando sobre essa questão da purificação do santuário celestial e é uma dúvida que talvez você possa ter realmente. Afinal de contas, o que esses caras estão falando aí de santuário celestial? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Mas a pergunta que chegou pra gente pelo Facebook, quem mandou foi o Willemys Nunes. E ele diz o seguinte, ele é de Arapiraca, Alagoas. E ele diz, se o santuário celestial teve que ser purificado ou está sendo purificado, de que ele estava contaminado? Como tal impureza chegou lá? Muito bem, muito boa a pergunta. Professor Leandro Quadros, a pergunta dele, que ele fez pelo Facebook, abriu o programa de hoje. A questão é a seguinte, explique pra gente aí, O que é esse negócio de santuário celestial sendo purificado, quando começou e do que ele está contaminado? Muitos irmãos, Tito, muitos irmãos evangélicos, quando ouvem falar na teologia do santuário ensinada pelos adventistas, eles se escandalizam e às vezes até com razão, porque infelizmente muitos adventistas não explicam devidamente o assunto. Quando se fala em purificação do santuário, às vezes a pessoa se pergunta, Mas do que o santuário tem que ser purificado? Então o nosso papel é explicar devidamente aos nossos irmãos para que eles percebam que não estamos cometendo nenhuma heresia em dizer que o santuário celestial é um lugar impuro e que necessite do perdão de Deus, diríamos assim. Agora, quando entendemos que a purificação do santuário celestial envolve uma obra de juízo, aí fica mais fácil de explicarmos e até mesmo para o nosso irmão evangélico perceber que a doutrina do santuário é totalmente bíblica, cristocêntrica e fundamental para a compreensão do plano geral da salvação. Eu vou ler alguns textos rapidamente, que obviamente é um assunto muito amplo e nós pretendemos fazer um programa temático sobre este assunto. Eu vou começar lendo Hebreus 9, 23, depois eu vou abordar também o texto que o título leu para nós. Mas Hebreus 9, 23 é um texto que fala claramente da necessidade da purificação do santuário celestial. Mas antes de você se escandalizar, espere, você vai entender que este termo purificação está relacionado a uma obra de juízo. Então Hebreus 9, 23 diz assim. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo não precisaria sofrer. Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Quando você lê esse texto, você percebe primeiramente que quando Hebreus 9, 23 fala que era necessário que as cópias das coisas celestiais fossem purificadas, ele se refere ao santuário terrestre. Deus havia estabelecido o santuário terrestre, um modelo, olha, uma cópia feita segundo o modelo que Deus mostrou para Moisés de acordo com o êxodo 25, 8 e 9. Em contrapartida, ele diz que enquanto o santuário terrestre precisava ser purificado por sacrifícios de animais que representavam a Cristo, as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Ou seja, já que Cristo está dentro do santuário celestial, a presença de Cristo devido a sua morte na cruz e ao seu sangue derramado na cruz, garante uma purificação muito superior e do santuário celestial e não apenas uma purificação do santuário terrestre. Agora, a pergunta é, do que o santuário celestial necessita ser purificado se no céu não há pecado? É fundamental que ao você estudar a doutrina do santuário, você não se baseie em livros escritos por autores que distorcem os fatos. Então, se você quer entender, primeiramente, analise obras adventistas sobre o assunto. Aí, obviamente, você vai para a Bíblia, porque a Bíblia, especialmente os livros de Levítico, Daniel, Hebreus e Apocalipse, vão lhe dar uma visão mais ampla do tema. Quando analisamos esse texto de Hebreus 9, 23, que eu li até o verso 26, juntamente com Daniel, que é o que eu poderia fazer agora devido ao tempo, você percebe que a purificação do santuário celestial está relacionada a uma obra de juízo. Por quê? Em Daniel 8, 14, um texto que o Tito leu para nós, que diz assim, que até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado, essa palavra purificado aqui, no hebraico, significa também consagração e restauração de ordem. Então, purificar o santuário celestial é restaurar a sua ordem. De que maneira? De algumas maneiras. Primeiro, quando você lê Daniel 7 e 8, você percebe que um poder representado por um chifre pequeno e que, de acordo com o modelo historicista de interpretação, se refere ao papado na Idade Média, este poder, de acordo com Daniel 7 e 8, profanou o santuário de Deus. De que maneira? Ensinando doutrinas contrárias ao ministério sumo sacerdotal de Cristo. O ensino da missa, como forma de purificação, veneração dos santos, de anjos, tudo isso ofusca o papel sumo sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, a purificação do santuário celestial envolve, primeiramente, restaurar a ordem das coisas. Envolve as pessoas conhecerem, por influência, obviamente, do Espírito Santo e da pregação da igreja, as pessoas conhecerem que Deus realmente é, que Cristo é o único sumo sacerdote do ser humano. Essa restauração da ordem envolve Deus incutir nos corações das pessoas que nada pode ofuscar a obra de Cristo. Além disso, você percebe que, ao concluir-se esta fase de purificação ou juízo, nos versos 26 e 27, o reino eterno é dado aos santos, ou seja, o povo de Deus é vindicado. O que isso significa? Que os registros celestiais que contêm as ações dos justos, até mesmo as suas ações pecaminosas, que já foram perdoadas na cruz, esses registros não têm mais necessidade de estarem diante dos anjos, porque agora eles sabem a forma correta como Deus lida com o pecado dos pecadores e, como consequência disso, os santos são vindicados. Daniel 7, 9 e 10 menciona esta cena de juízo, esta cena de juízo em que os anjos estão grandemente interessados em saber o desfecho final da história. Então, se você entender que a purificação do santuário celestial é sinônimo de um juízo que está sendo realizado por Cristo no segundo compartimento do santuário e que este juízo equivale ao dia da expiação em Levítico 16, porque o dia da expiação equivale a um dia de juízo, você vai entender que a doutrina do santuário não tem nada de heresia, mas é cristocêntrica. O dia da expiação em Levítico 16, o juízo de investigação ou pré-advento mencionado em Daniel 7, a purificação do santuário em Daniel 8 são a mesma coisa. Então, quando fala que Cristo vai purificar o santuário celestial, a Bíblia está dizendo que Cristo iniciou uma nova fase do seu ministério, agora, além de intercessor, ele é também o juiz. E neste papel de juiz, ele mostra perante o universo as ações do chifre pequeno, vindica o caráter dos santos e, como consequência, ninguém mais no universo tem dúvidas quanto ao processo judicial de Deus. Então, é disso que o santuário precisa ser purificado. A verdade de Deus precisa ser restaurada e os anjos precisam perceber que aqueles justos salvos realmente, de coração, aceitaram a Cristo como Salvador. E aí os registros celestiais são totalmente apagados, mesmo que esses pecados, obviamente, já tenham sido perdoados na cruz. Então, veja, não tem nada de heresia, é uma doutrina bíblica, cristocêntrica, que aponta para Cristo como a única solução para o problema chamado pecado. E, portanto, quando você ler, amigo telespectador e ouvinte, em alguma obra, dizendo que é uma doutrina herética, pode saber, o indivíduo foi bastante ignorante na sua abordagem, infelizmente, ele entendeu o assunto de forma muito fragmentada. Agora, professor, esta é uma doutrina distintiva da Igreja Adventista? As outras denominações religiosas não têm compreensão desta doutrina? Não. Isso é extremamente bíblico? Totalmente bíblico. Totalmente bíblico. Não tem nada a ver com coisas externas para que se entenda? Não. Os capítulos que eu citei, e se a pessoa ler o livro de Hebreus todo, ela vai perceber claramente que, por exemplo, o autor de Hebreus, ele compara o santuário terrestre com o celestial para mostrar exatamente a superioridade do ministério de Cristo. Então, se não existisse o santuário celestial, o argumento do autor de Hebreus seria ridículo, né? Com o que ele vai comparar o santuário terrestre para provar que o sumo sacerdócio de Cristo é superior. Então, é uma doutrina perfeitamente bíblica. Todo aquele que se aprofundar no assunto sem sombra de dúvidas vai entender aspectos do plano de salvação muito interessantes. Muito bom, professor. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas para a gente através do seu SMS. O número é 12-981-51-0101. Você manda, a gente recebe aqui. Não para de chegar. Você pode, através das redes sociais, também participar. Facebook, o endereço é namiradaverdade.nt, Twitter, arroba namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com, barra namiradaverdade. Eu já começo com o SMS, que são centenas de perguntas que chegam para a gente aqui. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. William Garcia. Ele pergunta o seguinte, professor. Boa noite, Tito. Professor Leandro, a paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria de saber se a Bíblia menciona algo acerca da forma correta para sepultamento de uma pessoa após a morte. É permitido a pessoa ser cremada? Ou há algum rito bíblico para o sepultamento? Sou membro da Primeira Igreja Batista de Sorocaba, São Paulo e gosto muito do programa, pois é bastante esclarecedor. É uma benção. Deus abençoe vocês. Um abraço a você também, William. Obrigado pelo carinho de você participar do programa com a gente. Professor, a Bíblia apresenta algum rito sobre o sepultamento dos filhos de Deus? Obrigado ao nosso irmão William, da Primeira Igreja Batista, por sua pergunta. Veja, a Bíblia realmente não tem, querido irmão, uma preocupação com isso. Nós percebemos na Bíblia, inclusive, um exemplo de cremação. Então, eu vou ler para você aqui um texto que eu encontrei enquanto o Tito fazia a pergunta, que é 1 Samuel 31, 11 a 13, que diz Então, a menção... A menção deste costume entre os israelitas demonstra que a Bíblia não considerava uma prática errada por ser algo pagão ou coisa parecida. Então, para Deus, o que importa é que, obviamente, não tenha-se uma cerimônia espiritualista que dê a entender que a alma saiu do corpo ou foi para um outro plano ou coisa parecida. Se a pessoa decidir por cremação ou não, o mais importante para Deus é que realmente os sentimentos da família sejam considerados a respeito. Então, não há nenhum rito específico bíblicamente para isso. Não, não existe. Eu acho que foi importante o que você falou aí. É importante destacar de que, naquele momento ali, a alma da pessoa não foi para nenhum outro lugar, nem no céu, nem no inferno, nem está para nenhum outro lugar. Não é isso, professor? É, Tito, as pessoas têm que aprenderem, os pastores, os sacerdotes têm que aprenderem a direcionar... Aprenderem não, eles já sabem, mas têm que enfatizar a ressurreição do corpo como a esperança cristã de vida eterna. Manter na mente das pessoas que, um dia, elas terão a oportunidade de reencontrar os queridos por meio da ressurreição. Ok, professor. Muito bem. Bom, próxima pergunta, essa aqui acabou de chegar pelo nosso Facebook aqui, namiradaverdade.nt. Quem mandou foi a Regina Almeida. Sua pergunta está na Mira, Regina. E ela diz o seguinte... Olá, amados professor, Leandro e Tito. Mando a mesma pergunta há várias semanas, na esperança de algum dia ser pescada. Foi pescada, minha irmã. E ela diz o seguinte... Me responda sem preconceitos. Deus criou o ser humano com inteligência. Tantos inventos, tantas criações saíram das mãos do homem. Meios de transporte, comunicação, tantos objetos, vestimentas, enfim. Me digam como ficam esses talentos na nova terra. O homem não vai inventar mais nada. E os inventos que aqui foram criados? Nenhum terá serventia no paraíso? Obrigado, meus queridos. Sou de Taubaté. Manda um abraço aí para o pessoal da minha igreja. Igreja Adventista de Gurilândia, Taubaté. Um abraço aos nossos irmãos de Gurilândia e Taubaté. Professor, no céu os seres humanos ainda vão ter a chance de participar nessas criações maravilhosas que a gente vê hoje aqui no nosso planeta, se a gente vê 6 mil anos de história do ser humano, quantas coisas foram criadas nas mãos do ser humano? Logicamente que Deus deu essa capacidade no céu. Poderíamos inventar ainda alguma coisa? A Bíblia não apresenta para nós detalhes e detalhes sobre o assunto, mas ela nos mostra, sim, que Deus não vai impedir que nós exerçamos a nossa capacidade criativa. Porque um dos aspectos que nos tornam a imagem e semelhança de Deus é a capacidade criativa. E na nova terra essa capacidade não vai cessar. Nós não temos como saber em detalhes do que seremos capazes de criar. Agora, obviamente, que a nossa mente estando transformada por Deus e podendo usar toda a capacidade cerebral que temos e teremos, não haverá limites para as coisas que vamos fazer. O que a Bíblia menciona no contexto do antigo Israel, aqui em Isaías 65, 21 a 23, é, na nova terra, o povo de Deus tendo a habilidade de construir suas próprias casas. Obviamente, o que de melhor eles tinham quase em tecnologia, há mais de 3 mil anos atrás, era realmente isso. Agora, adaptando a nossa realidade, com certeza faremos coisas extraordinárias com a capacidade que teremos. E outra coisa que me leva a crer nisso é o conhecimento amplo que teremos de Deus e de sua capacidade criativa. Por quê? Hebreus 8, 11 diz assim, Ou seja, se o nosso conhecimento do Criador será muito maior que hoje, vamos conhecer muitos mistérios, vamos desenvolver e muito a nossa capacidade criativa. Não podemos nem sonhar com aquilo que nos aguarda na eternidade. Agora, podemos ter um vislumbre, sim, biblicamente, de que mesmo não possuindo detalhes de como será, a nossa capacidade criativa vai se desenvolver ainda mais. Muito bem, professor. Os SMS não param de chegar aqui, o telefone treme o tempo todo. Obrigado pela sua participação. Mas olha só, aqui no nosso blog, o Samuel de Guabiruba, Samuel, sua pergunta foi quase igual a essa que eu coloquei aqui do Facebook. Não temos nem como complementar mais. Obrigado, viu? Coincidentemente, sua pergunta, eu acabei de ler aqui agora, sua pergunta foi baseada, foi basicamente igual à que eu fiz anteriormente. Mas aqui o Alessandro de Blumenau, então, participa aqui pelo nosso blog, novotempo.com.br, na mira da verdade. E ele pergunta o seguinte, professor, queria saber quem são realmente os sete reis de Apocalipse 17. Um pastor da Novo Tempo falou que o último rei era os Estados Unidos da América. É verdade isso? E quem é o oitavo rei? Professor, esse tema volta e meia aparece no Na Mira da Verdade. Apocalipse 17, muitas pessoas têm dúvidas sobre esse texto aí. E o que você pode dizer pra gente sobre isso? Quem são esses sete reis e quem será o oitavo rei? Veja, mesmo que nós não tenhamos como bater um martelo em relação a Apocalipse 17, nós podemos ter uma noção de quem são os reis de Apocalipse e podemos também saber o que não são, tá? Eu vou ler brevemente Apocalipse 17, 9 e 10, que diz assim, Aqui se requer mente sábia. As sete cabeças, são sete colinas, sobre as quais está assentada a mulher, a mulher prostituta em Apocalipse 17. São também sete reis. Cinco já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Então, o que acontece? Apocalipse 17, os teólogos adventistas têm algumas crenças diferentes em relação ao assunto. A boa parte pensa que os sete reis, ou sete cabeças aqui, representam sete impérios que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Uma parte vê esses impérios da seguinte forma. Por exemplo, João fala, um existe. Qual era o império que dominava nos dias de João? O Império Romano. Então, alguns estudiosos pensam, bom, quais foram os cinco impérios anteriores que oprimiram o povo de Deus? Alguns preferem contar a partir de Assíria, Egito, Babilônia, Medopérsia e Grécia. O sexto seria Roma, obviamente, que tinha nos dias de João. E o sétimo seria o papado, que veio a partir de Roma. O oitavo, para alguns, seria o papado, na sua força máxima, no fim dos tempos, ou até mesmo os Estados Unidos da América. Porque, em Apocalipse 13, seguindo o método historicista, entendemos que, realmente, uma das bestas de Apocalipse 13 será os Estados Unidos da América no futuro, não é hoje. Quando houver, obviamente, um decreto por parte dos Estados Unidos com o papado para estabelecer o domingo como dia de guarda e no lugar do verdadeiro sábado bíblico. Isso no futuro. Então, resumidamente, é isso. E, obviamente, a teoria que alguns alegam de que são sete papas, ela não possui fundamentação alguma. Muito bem, professor. Bom, se você quer saber esse e outros temas mais bíblicos, você pode receber gratuitamente um curso bíblico aqui do programa Na Mira da Verdade. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista Verdades para o Tempo do Fim, agora, você pode entrar no nosso blog, novotempo.com barra na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar na imagem e vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela possa chegar direitinho na sua casa. Ou, então, você pode ligar para a gente em horário comercial 012-2127-3121. Você liga para a gente. Nós temos uma equipe para anotar os seus dados e mandar para você. Fazer o seu cadastro e mandar para você. É totalmente gratuito. Nenhum envio você vai pagar. Verdades para o Tempo do Fim é um curso bíblico num formato de revista para você ter a facilidade de levar para qualquer lugar, tá bom? Peça agora mesmo. A gente tem que ir para o intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já, já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Esse é o programa Na Mira da Verdade. Um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Então, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Mas hoje é quarta... Hoje não. Hoje é segunda-feira. É dia de nós colocarmos aqui a resposta do Bom Debate que vai ao ar todas as quarta-feiras. Professor Leandro Quadros, se prepara aí, porque agora é a hora do Bom Debate. Agradeço aos queridos irmãos, especialmente os irmãos católicos que nos escreveram a respeito do Bom Debate que lançamos na semana passada. Resumidamente, perguntamos assim, se Cristo é o nosso exemplo, por que ele não foi batizado na sua infância? E vários irmãos católicos escreveram, e até eu mencionei, que Cristo, ao invés de ser batizado, ele foi apresentado. E das respostas que eu li, obviamente, muito boas, eu gostei muito, especialmente da resposta do irmão Ítalo Ronron, que é um irmão católico, fez uma resposta bem embasada e bem educada também. E eu queria, obviamente, apresentar de forma resumida o que ele argumentou. Ele argumentou, primeiramente, que os católicos creem, sim, no exemplo de Cristo e, por isso, batizam crianças. E ele argumentou o seguinte, que a circuncisão, sendo que o rito da circuncisão, no Antigo Testamento, de acordo com Gênesis 17, 9 e 10, era praticado em crianças, e sendo que o batismo substituiu a circuncisão, então, para esse irmão católico, as crianças podem e devem ser batizadas. Interessante o argumento. Excelente tese, hein, professor? Excelente tese. Então, eu gostei muito da resposta dele, porque ele procurou embasá-la biblicamente, sem falar na educação com a qual o irmão fez parte do Bom Debate. Agora, vamos considerar uma coisa interessante. Em parte, o irmão está certíssimo. Realmente, o batismo é uma substituição da circuncisão. Por quê? No Antigo Israel, o que marcava o início da vida do indivíduo na comunidade de Israel, no caso dos homens, era a circuncisão. No meio cristão, é o batismo. Então, nisso, o irmão está totalmente certo, porque Colossenses 2, 11 e 12, diz assim, Nele também, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, veja, assim como a circuncisão representava a entrada, marcava a entrada do indivíduo na comunidade de Israel, o batismo é o rito de iniciação na igreja. Agora, uma coisa que o irmão deve considerar é que no Novo Testamento não há batismo infantil. Por quê? Mesmo que o batismo seja uma substituição da circuncisão, os exemplos de batismo na Bíblia envolvem arrependimento e fé. E uma criancinha de oito dias não pode, ou um bebezinho não pode expressar essas coisas. Então, um dos exemplos é Atos 2, 30 e 7 e 38, que diz assim, Quando ouviram isto, isso ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, perceber, irmão, mesmo que o batismo seja uma substituição da circuncisão, ele é feito sobre algumas condições, fé e arrependimento. E em Mateus 28, 19 e 20, Cristo relaciona o batismo com a capacidade de a pessoa ser ensinada a respeito do Evangelho. Então, a sua análise foi muito boa, mas nessa outra parte, realmente não podemos apoiar pelo fato de que, no Novo Testamento, o batismo é praticado com pessoas que podem exercer fé em Cristo. E por isso, longe de batizar crianças, o que o Novo Testamento nos mostra, seguindo o exemplo de Cristo, em Lucas capítulo 2, é a apresentação de crianças. Cristo, de acordo com Lucas 2, só vou ver o verso, se é a partir do verso 21, se eu não me engano. Lucas capítulo 2, isso, a partir do verso 21, você percebe que Cristo é apresentado no templo, não batizado. E ele é batizado depois. Ok? Então, analisando isso, realmente, por mais sincero, sincera, que seja a atitude dos nossos irmãos católicos em batizar crianças, o batismo infantil, realmente, ele não é bíblico. Muito bem, professor. Obrigado a vocês todos que participaram aí do Bom Debate. É muito importante a gente poder dar a nossa opinião. E olha, foi excelente a sua opinião, a sua tese que você fez aí. Parabéns. Que Deus lhe abençoe ricamente. Próxima pergunta, professor. Essa pergunta está baseada em Gênesis. Ela diz o seguinte. Em Gênesis 1, Deus ordena que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher. A pergunta é a seguinte. Essa ordem é apenas para o homem ou também para a mulher? E como é que fica a questão do mandamento honra pai e mãe? Professor Leandro Carlos, quando lá em Gênesis está escrito que o homem deixe seu pai e sua mãe e se una a um só... Sabe por que essa pergunta, professor? Tem muita gente que se baseia o seguinte. Às vezes casa e não sai de casa, sabe? Fica lá morando com a mãe, com o pai e tal, porque acha mais cômodo. E aí, quando se diz para, por exemplo, não, é tempo que sair e tal, eu falo, não, mas a gente também tem um mandamento de honra pai e mãe, eu vou deixar eles sozinhos aqui. Como é que fica isso, professor? Realmente, essa orientação de Deus tem o propósito de preservar o casamento e não estimular a desobedecer o mandamento. Por quê? O que é honrar pai e mãe na compreensão hebraica? Primeiro, obviamente, é respeitá-los, obedecê-los e também significa, sabe o quê? Cuidar deles na velhice, ou seja, não abandoná-los. Então, isso que é honrar pai e mãe. Agora, o que o texto está ensinando não está fazendo você transgredir o mandamento? Quando diz assim, por essa razão, o homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, aqui, o sentido é independência. Você cria, você se desvincula da família de origem para formar a sua. Este que é o ensinamento. Isso aqui não é um desrespeito, pelo contrário, isso é vital, porque é comprovadíssimo. especialmente no primeiro ano de casamento, se o casal morar perto de parentes, a adaptação será muito mais difícil. Especialmente no primeiro ano. Então, Deus ordena que realmente perca-se aquele vínculo original. Tanto homem como mulher? Tanto homem, obviamente, porque o que adianta o homem deixar pai e mãe e a mulher não deixar? Vai dar na mesma coisa. Então, o nosso telespectador e o ouvinte tem que entender a forma ampla do texto. Então, o que acontece? Para o estabelecimento do novo lar e para que a adaptação ocorra com menos dificuldade, é óbvio, tem que sair desse vínculo. Então, se você, amigo telespectador, ouvinte, tem uma grande dificuldade se desvincular dos pais, eu recomendo que você procure um bom psicólogo ou psicóloga, crista, para você trabalhar essa questão. Porque enquanto você não entender que você tem um novo lar agora, você não será plenamente feliz no seu casamento. Então, procure ajuda profissional, os profissionais existem para nos ajudar e Deus os usa para nos ajudar a colocarmos em prática o texto bíblico. E outra coisa importante se dizer é o seguinte, para nós sermos felizes no casamento, nós temos que fazer o outro ser feliz, não é isso, professor? Claro, isso é. E aí entra a questão. Muitas vezes, eu acho que estou acomodado ali perto da minha mãe, mas a minha esposa não está plenamente feliz. Não é isso? É. Ou vice-versa, né? Ocorre com muita frequência. O homem tem que lembrar de que ele não pode comparar a sua mulher à sua mãe, ela não é a sua mãe, e a mulher tem que lembrar que não pode comparar o marido ao seu pai, porque o marido não é o seu pai. Então, tem que se ler bons livros cristãos na área de relacionamento antes de casar, procurar ajuda psicoterapêutica, não tem problema nenhum nisso, procurar um terapeuta ou terapeuta de casais. As pessoas muitas vezes sofrem desnecessariamente. É verdade. Não buscam ajuda, acham que podem resolver tudo sozinhas e acabam perdendo a relação por causa dessa imaturidade. Então, busque ajuda, não tem nada de vergonha nisso. Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta nos SMS aqui que não param de chegar. Quem mandou essa aqui? Deixa eu ver se tem o nome. Não tem o nome aqui, mas a pergunta dele é a seguinte. Eu tenho uma dúvida. Deus deu o livre arbítrio ao homem, mas como entender a ordem de Deus a Jonas para pregar na cidade de Nínive? Jonas fugiu, Jonas não queria. Deus não permitiu que ele desistisse. como é que fica isso, professor? Que livre arbítrio é esse? Que se Deus quer que você faça alguma coisa, ele vai te forçar a fazer? Como é que é isso? Nós temos que entender corretamente o que é livre arbítrio. primeiro, lógico, o nosso livre arbítrio ele é parcial, ele não é total. Se tivéssemos o livre arbítrio total, nós só faríamos coisas boas. Nós que queremos fazer coisas boas, mas como fazemos coisas erradas, nosso livre arbítrio ele não é total. Agora, graças a Deus, Deus preservou, obviamente, parte desse livre arbítrio, porque senão não seríamos responsáveis pelas nossas ações. Uma outra coisa importante, a minha liberdade ela existe até o momento em que eu não prejudique outro. Por exemplo, Jonas havia sido chamado para ser profeta e aceitou o chamado profético. Se ele não leva a mensagem de Deus para Nínive, mais de 120 mil pessoas iria se perder e animais. então o que acontece? A partir do momento que ele aceita o chamado profético, ele tem responsabilidade. Então Deus não interferiu no seu livre arbítrio, diríamos assim, na sua capacidade de escolher. Agora, Deus o chamou, sim, para cumprir a sua responsabilidade. Deus não tirou o livre arbítrio dele, agora Deus deu uma forçada nele, por quê? Ela era profeta. Mais de 120 mil pessoas seriam prejudicadas pela negligência dele, pela falta de responsabilidade e quando, obviamente, o meu livre arbítrio, entre aspas, vai prejudicar alguém, Deus tem que dar uma podada mesmo. Então Deus não interferiu no livre arbítrio, na capacidade moral dele escolher as coisas. Agora, Deus cobrou a responsabilidade dele porque ele já havia aceito o dom profético e porque muitas pessoas iam ser prejudicadas com a negligência dele. Muito bem, próxima pergunta, Facebook, quem mandou foi o Lucas Silva. Lucas, a sua pergunta está na mira, meu amigo, ele diz o seguinte, se em 1 Coríntios 15, 50 a 58 e Filipenses 3, 20 e 21 diz que nós seremos transformados, o que dizer de Marcos 9, 43 a 48? Vamos ver lá o que está escrito em Marcos 43 a 48, vamos ver qual foi a compreensão do Lucas com relação ao texto bíblico aqui de Marcos 9. Professor, diz o seguinte, se uma das suas mãos, Jesus dizendo, quando falava do pecado, ele dizia o seguinte, ou ele disse o seguinte, se uma de suas mãos faz com que você peque, corte a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter dois pés e ser jogado no inferno. A análise dele é a seguinte, já que esse texto fala sobre isso, como é que fica então Coríntios e também Filipenses quando diz que nós seremos transformados, só vou ler um texto aqui de Coríntios os 50, aqui os 50 e 51 diz o seguinte, irmãos, o que eu quero dizer é isto, o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus e o que é mortal não pode ter imortalidade. E aí ele vem dizendo, que seremos transformados. Que transformação é essa ou por que Jesus disse aquilo de se a sua mão está pecando corte a fora que é mais fácil entrar com uma mão só no céu? Pois olha, o nosso irmão, querido irmão, ele ignorou só uma coisa, na Bíblia existem figuras de linguagem e isso aqui se chama hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma linguagem exagerada utilizada para destacar a importância do pensamento que Cristo quer comunicar. Ele não está ensinando aqui que vai ser possível viver na nova terra sem uma mão ou sem um braço. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que isso fosse possível, isso que é uma hipérbole, é melhor você cortar fora a sua mão, arrancar o seu olho do que todo o teu corpo ir para o inferno, ir para o guiena, para o lago de fogo. Então ele só está usando uma hipérbole, uma hipérbole, uma figura de linguagem exagerada para ilustrar o seu ponto. Então, recomendo ao nosso telespectador e ouvinte ler, por exemplo, alguma obra sobre hermenêutica, ou seja, são obras que ensinam a respeito da interpretação do texto bíblico. Então, você vai considerar figuras de linguagem, estilo literário, contexto histórico, linguístico, um monte de coisas para interpretarmos o texto devidamente. Muito bom, professor. É o que eu falo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, nós vamos responder baseando-se na Bíblia. A próxima pergunta chegou pelo nosso Twitter, quem mandou foi o Guilherme Oliveira e ele pergunta o seguinte, eu quero saber o que é GOG e MAGOG em Apocalipse. Lá em Apocalipse tem vários termos, né, professor? E um deles é mencionado o tal de GOG e MAGOG. E existem muitas falácias sobre esse termo na Bíblia. Afinal de contas, o que a Bíblia pode nos orientar sobre essas duas palavras? Veja, não temos muitas informações, mas podemos sim deduzir pelo próprio texto bíblico. Lê Apocalipse, capítulo 20, versos 8 e 9, o número de ímpios que vai se perder é comparado a GOG e MAGOG. E aí, logo após, é dito assim, serão como a areia do mar. GOG e MAGOG que se referem respectivamente a um rei que era rei de uma cidade chamado MAGOG, não é? Lá em Ezequiel, capítulos 37 e 38. 38, mais especificamente. Não citei muitas informações tanto deste rei quanto do reino, o que se sabe que era uma cidade muito populosa, tinham muitas pessoas e, obviamente, pessoas más que não aceitaram o conhecimento do verdadeiro Deus. Então, João, em Apocalipse 20, pega essa linguagem de Ezequiel para falar do número de perdidos nos últimos tempos. Essas são as poucas informações que temos a respeito. Muito bem. Pergunta pelo SMS. Quem mandou foi o Francisco. Ele é de Limoeiro do Ajuru, Pará? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Isso. A pergunta dele é a seguinte, professor. A minha pergunta é, em Eclesiastes 9, 5, diz que os mortos não sabem de nada. Agora, como entender 1 Samuel 28, 15 a 19? Era realmente Samuel falando com Saúl ou não? É a velha questão de Saúl foi procurar aquela médium e aparentemente Samuel aparece ali. Que história é essa? Veja, quando nós lemos 1 Samuel 28, temos que considerar algumas coisas importantes. Muitos irmãos espíritas pensam que realmente aqui é um apoio à consulta mediúnica, à mediunidade, mas não é isso que o texto diz. Até porque em Deuteronômio 18, 10 a 14, entre as práticas que Deus proibiu o seu povo de realizar, se encontra a mediunidade. Quando você lê no verso 15, que supostamente Samuel falou com Saúl, analisando o contexto, você tem que recordar que o texto bíblico não está dando a opinião da Bíblia, mas a perspectiva do rei Saúl. O rei Saúl, quando consultou a médium, e no verso 14, ele pergunta qual é a aparência do Espírito, Saúl deduz que era Samuel. E aí, quando o capítulo fala que Samuel perguntou a Saúl, disse Samuel, isso é da perspectiva de Saúl, não é da perspectiva bíblica. Por quê? Se você ler primeiro Crônicas, 10, 13 e 14, você mata a charada. Saúl morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja, se fosse realmente Samuel quem tivesse aparecido a Saúl, o texto não teria dito que consultar aquela médium equivaleu a não consultar o Senhor. Por quê? Samuel era um profeta de Deus. Consultando Samuel, Saúl estaria consultando a Deus. Como o texto diz que ao consultar aquela médium equivaleu a não consultar a Deus e como o texto diz que uma das causas da morte de Saúl foi essa desobediência, não temos dúvida de que o suposto Samuel, em primeiro Samuel 28, não era Samuel, era um demônio que havia personificado o profeta Samuel. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo Facebook. Para você participar, você pode mandar pelo Facebook. O nosso endereço é facebook.com barra namiradaverdade.nt Pelo Twitter, arroba namiradaverdade. Pelo nosso SMS, o número é 12 98151 0101 e no nosso blog, novotempo.com barra namiradaverdade. Essa que chegou pelo Facebook, quem mandou foi a Miriam Gouveia. Davini, e ela diz o seguinte, vocês dizem que no final dos tempos haverão dois grupos de pessoas, os que guardam o sábado e os que guardam o domingo e que o sábado será a pedra de toque, de lealdade nos últimos dias. Gostaria que vocês me mostrassem em que parte da Bíblia esta profecia é afirmada. Onde está isto na Bíblia? professor Leandro Quadros, como é que você sai dessa agora, meu amigo? Quando estudamos a doutrina do sábado, primeiramente temos que ter em mente o seguinte, desculpe a redundância aqui, mas a salvação ela é um dom de Deus através de Cristo. Não é o sábado que você guarda, não é o dízimo que você devolve que lhe dá direito à salvação. Essas coisas, observar o sábado, devolver o dízimo a Deus, não estou falando de teologia da prosperidade, estou falando de um princípio de adoração. Obedecer aos mandamentos, tudo isso é o resultado de um coração que está sendo transformado pela graça. É o resultado da salvação, não é meio de salvação. Quem pensa que a obediência a qualquer um dos mandamentos é um meio de salvação, não entendeu a doutrina da justificação pela fé. Porém, minha irmã, quando estudamos Apocalipse 14, nós percebemos claramente que a doutrina da justificação pela fé está ligada à doutrina do sábado de que maneira? Não que dependemos do sábado para ser justificados, mas que o resultado de você ser justificado por Cristo é, será especialmente no fim dos tempos, você adorá-lo também aos sábados. Para você entender esta crença bíblica ensinada pelos adventistas, obviamente, você terá que fazer uma análise de Apocalipse, capítulo 14, especialmente. Juntamente com outros textos, obviamente, eu não tenho como, nesse tempo, passar tudo para você. Agora, vamos analisar Apocalipse 14, alguns versos, e também contextualizá-lo ali com o capítulo 13 e vou ler também para você Ezequiel o capítulo 20 depois, tá? Então, Apocalipse 14, que é um capítulo importantíssimo para a compreensão desse assunto, diz o seguinte, vou ler os versos 6 e 7. Primeiramente, o que é o Evangelho Eterno? É a boa notícia de que há salvação por meio de Cristo. Ou seja, o Evangelho Eterno não é pregar obediência. O Evangelho Eterno é Cristo. Agora, o resultado do Evangelho Eterno é a obediência. Porque o Evangelho torna a pessoa diferente. Então, o que diz o verso 7? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. veja, aqui juntamente com o Evangelho há uma mensagem muito forte. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai. Veja, juntamente com a justificação pela fé, vem um convite para temermos a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, e juntamente com a doutrina da justificação pela fé, vem o convite para adorarmos a Deus. Adorarmos o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Minha irmã, se você ler Êxodo 20, verso 11, você vai ver simplesmente que João está parafraseando o quarto mandamento. Em Êxodo 20, verso 11, diz assim, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, não é difícil você interpretar que se João parafraseia Êxodo 20, 11, é óbvio que juntamente com a justificação pela fé, Deus convida o ser humano a adorá-lo no dia de sábado. E se você ler Apocalipse 13, você percebe que haverá um sistema falso de adoração nos últimos dias, contrapondo-se a esse sistema de adoração de Apocalipse 14, 6 e 7. Considerando esse contexto amplo de Apocalipse 13 e 14, que eu não vou analisar todo agora, juntamente com Ezequiel 20, versos 12, 20 e 21, que mostram que o sábado será um sinal entre Deus e o seu povo, não apenas entre israelitas, mas todos, você percebe que essa doutrina é bíblica e que os adventistas têm razão em ensinar a respeito disso. Muito bem, professor, o nosso tempo já está quase estourando aqui, mas eu não posso deixar de registrar aqui a presença do meu amigo Nelson, ele veio aqui acompanhar, ver se o programa realmente é ao vivo, vamos ver se dá para dar um tchauzinho para a gente aí, Nelson. Aí, o Nelson, o esposo da Cíntia Alves está aqui com a gente hoje, obrigado pela sua presença. Professor, o nosso programa, infelizmente, chegou ao final e a gente tem que estar aí esperando você na quarta-feira para a gente colocar mais perguntas na mira, tá bom? Pela graça de Deus estaremos juntos, Deus guarde a você, Tito, Deus te abençoe, amigo telespectador, amigo ouvinte da rádio e não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho